Alô, alô! Mais um vídeo nesse canal e esse é pra quem está num relacionamento ou que pretende já adquirir os conhecimentos, a inteligência certa pra entrar num bom relacionamento. Eu sou Luísa Buono, sou coach de relacionamento, adoro falar da mente masculina, mas esse vídeo é pra você ter uma relação mais leve. Bom, que amizade é diferente de um relacionamento? Isso você já sabe, mas eu quero trazer aqui uma dica que vai tornar a sua relação mais leve se você começar a olhar pras suas relações de amizade, tá? Então olha só, quando você tá se relacionando com amigas, uma amiga de trabalho, alguém que você costuma sair, conversar e tal, você tem uma relação leve com essa pessoa, por quê? Porque no fim do dia cada uma vai pra sua casa e tá tudo bem, na hora que essa amiga encher o saco, você pode simplesmente não encontrar com ela pelos próximos dias, pelo próximo mês, não é assim que funciona? É claro que se você tá casada com alguém, isso não vai acontecer, mas se você trouxer a mentalidade das suas amizades pra dentro do seu relacionamento, chances são que você vai ser uma pessoa bem mais leve, esse seu relacionamento vai ser mais leve. Porque o que acontece quando a gente tá num casamento ou num namoro, é que a gente torna aquilo pesado, porque a gente começa a cobrar demais do outro, a gente quer que o outro resolva todos os nossos problemas, a gente não analisa, a gente não pensa sobre o que tá acontecendo e a gente espera que o outro adivinhe e resolva tudo. Não é assim que funciona? Só que na amizade a gente não faz isso. Na amizade a gente dá um tempo daquela amizade, né? Deixa passar um pouquinho, aquela pessoa tá me enchendo muito o saco. Não é assim? A gente consegue levar a coisa de forma leve, a gente vai cada um pro seu canto, a gente faz coisas separadas, eu e as minhas amigas. Não é assim que funciona? É claro que eu não vou fazer tudo separado do meu marido ou do meu namorado, mas eu posso sim dar um certo tempinho se as coisas estão me incomodando. Se o cara tá mais chato, se o cara tá mais cansado, se o cara tá com algum problema, ou se eu estou na TPM, ou se eu não tô bem, eu posso dar um leve distanciamento nessa minha relação, pra que as coisas fiquem mais leves, sim. Como eu faço isso na prática, Luísa? Eu vou te contar. Você pode simplesmente almoçar sozinha de vez em quando, sair pra fazer uma caminhada, ir no shopping, faça coisas sozinha, porque é isso que você faria se você tivesse numa amizade que tá ali te incomodando um pouquinho. Ou então, em vez de sobrecarregar o seu marido, o seu namorado, convide amigas pra fazer coisas que talvez você fosse fazer com ele. Ou um cinema, ou um almoço, ou um passeio no shopping, chama uma amiga pra fazer isso com você. Se você tem uma amiga que tá ali, ah, eu tô cansada da fulana, falar sempre a mesma coisa, fazer sempre as mesmas coisas, o que você faz? Você chama outra amiga em vez daquela. Não é assim que funciona? Então, em vez de ficar chamando o seu marido, o seu namorado pra fazer tudo com você, faça a coisa sozinha, ou então, chama uma amiga pra fazer. Assim você começa a distribuir o peso das coisas. E aí, em vez de ficar desabafando só com o seu marido, com o seu namorado, você vai desabafar com uma amiga, com uma psicóloga, com uma outra pessoa. Ou você vai estar sozinha, se questionando, se perguntando do que tá acontecendo com você. Quando a gente começa a trazer esse pensamento de o que eu faria se eu tivesse numa amizade pra dentro da relação que eu tô vivendo, da relação amorosa que eu tô vivendo, isso ajuda a gente a tornar aquela relação mais fácil. Será que se eu tivesse numa relação de amizade, eu estaria no pé daquela amiga falando Ai amiga, o que que tá acontecendo? Ai amiga, ai não sei o que lá. Ai amiga, não sei o que lá. Talvez não. Talvez eu estivesse dando mais espaço pra essa minha amiga. Talvez eu estivesse dando um distanciamento dessa amiga. Então eu posso fazer isso também. Claro, com os devidos cuidados, com as devidas adaptações, porque você não vai deixar simplesmente de dar satisfação pro seu marido. Claro que não. Mas você pode sim dar um pouco mais de tempo, de espaço. E se você de repente tiver num momento assim, putz, tô cansado, sabe? Cansado, preguiça de dar. Satisfação e tal. Pô, dá um tempinho. Fala com a pessoa, olha, eu tô num momento aqui que eu tô precisando de um tempinho, preciso ficar mais sozinha e tal. Então, não tem nada a ver com você, tá tudo bem. Só preciso de um tempinho. E assim, a relação ela fica leve. Você não sobrecarrega o cara e nem a relação. Tá? Então distribua os pesos aí e pare de esperar que o cara resolva todos os seus problemas, porque isso não é nem justo com ele. Legal? Assim como não é justo também, se você fosse a pessoa que ele esperasse que fosse resolver todos os problemas da vida dele. Os caras não esperam isso da gente, não é verdade? E não é justo também. Então, leve aí essa mentalidade de o que você faria numa amizade pra dentro da sua relação amorosa. E as coisas vão se acalmar. E aliás, se você não tá ainda num relacionamento, mas quer encontrar esse amor da sua vida em 2019, isso é totalmente possível. E eu vou te mostrar como nas aulas gratuitas do Workshop Pense Como Eles, que vão acontecer de 14 a 20 de janeiro. A inscrição é muito simples. Tem um link aqui embaixo desse vídeo. Link! Link! Pula o link aí na tela. Tem um link pra você se inscrever. Tem um grupo no Facebook pra gente interagir. Então, participe lá, porque é gratuito e é online. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho